Te peço perdão, Senhor, alguma vez, eu sei que errei, passou a recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor, esteve tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz, contigo meu Deus. Te pego perdão, Senhor, alguma vez, eu sei que errei, passou a recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor, esteve tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz, contigo meu Deus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata Maranata O que aconteceu aqui é milagre amado por nós cristãos. Jesus mexe muito, envolve muito, mexe muito com as nossas emoções, porque o crente, ele sempre tem uma história de tempo de espera no seu vivo. O importante é a gente lembrar que no dia em que Jesus veio curar o paralítico de Betesda, era festa de Israel. E Jesus era um rabino. Ele poderia estar envolvido nas festas Mas olha onde é que ele está Em busca de um homem que queria ser curado E que ninguém o ajudava E nesse encontro de Jesus com esse homem Acontece uma coisa tremenda Porque o homem começa a arrumar desculpas Ah, porque não tem ninguém que me coloque lá Ah, porque quando o anjo agita as águas Sempre vai outro na minha frente E quando Jesus chega até onde ele está A palavra deixa claro que ele não sabia quem era Jesus não E Jesus chega assim e fala Quer ser curado? E ele não diz quero Ele começa a dar desculpas por que não era curado E essas desculpas nós conhecemos bem Muitas vezes a gente quer dar desculpas para Deus Em relação a qualquer coisa de nossas vidas Mas Deus não se importa muito com as nossas desculpas não Quando ele quer fazer o milagre ele chega e faz a capuça A autoridade dele é tremenda Como disse o Israel Era um dia de sábado E um dia de sábado ainda mais num período de festa Não se podia fazer isso Você viu? Você viu como é que é o shabat aqui Mas o bom de Jesus Cristo É que Jesus veio para quebrar toda a tradição Todos os paradigmas Ele veio para sábio e peito O bom de Jesus veio Ele veio com um rolo compressor Passando por cima de tudo Porque ele veio para mudar Ele veio para modificar as coisas Porque do jeito que estava não funcionava Preso a leis Quantas pessoas são religiosas Estão presas às doutrinas humanas Tem muita gente que é como esse paralítico aí Está paralisado Tem gente dentro das igrejas Paralisados pelas doutrinas humanas Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer aquilo Eu não sei o que Porque o pastor não deixa Porque Paralisado Sabe? Às vezes até sendo paralisado Para fazer o bem ao seu semelhante Outro dia encontrei uma irmã Que ela perguntou O pastor dela Se podia dar comida Para o morador de rua Ele disse Não De jeito Eu posso passar um óleo No jeito da minha mãe? Não Quer dizer Paralisando o ministério da irmã Com as doutrinas que ele Instituiu A doutrina humana Perversa Malvada Um julgo terrível Mas o bom é que As pessoas que conhecem Jesus Elas não ficam presas a essas coisas Aquele paralítico Estava preso a maca A Bíblia diz que era 38 anos Imagina aí Mas na hora que ele teve O encontro com Jesus Ele deixou de ser carregado Pela maca E carregou a maca Jesus fez isso comigo e com vocês A gente às vezes Ficava se achando ninguém Por causa dos pecados Ah, eu não mereço isso Acho que Deus não faz isso Porque eu sou pecador Porque isso Porque aquilo Já senti isso Tu não sabes não Que quando eu Dê um banho em você Meu sonho Fica branquinho Ainda no Velho Testamento Tem dois versículos Que eu amo Cito muito eles No cu do lar Isaías capítulo 1 Versículos 18 e 19 Olha o que diz essa palavra Ainda que teus pecados Sejam vermelhos como escarlatos Sejam vermelhos como escarlatos Tornarei branco como a neve Ainda que sejam vermelhos como carmesim Tornarei mais branco do que a mais alva lã E no versículo 19 Se você ouviu o que eu estou dizendo Você vai comer o melhor dessa terra Você vai se libertar Dessas amarras Eu quero trazer essa mensagem aqui Para esse lado O homem estava preso à maca Estava preso à sua paralisia Irmãos Eu estou vivendo um novo tempo Da minha vida Do meu ministério Esses anos que Deus vai me dar Meses, dias Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui Eu quero passar pregando Essa libertação Em Cristo Porque Cristo não foi para a cruz Para nós ficarmos presos a ninguém não Cristo foi para a cruz Para nos libertar verdadeiramente Libertar do pecado Libertar das amarras humanas Libertar dessa Vocês viram aí as amarras humanas aqui? O muçulmano? Os próprios judeus Amarrados Presos A tradições A vans filosofias A gente fala do paralito de Bethesda Mas tem muita gente paralisada Sabe? Pelos preconceitos Pelos julgamentos Pelas amarras Pelos julgos E nós não podemos ficar presos a isso Tem gente que não recebe o milagre E acha que não pode receber O paralito de Bethesda Achava que não podia ser curado Tinha 38 anos que esse homem Esperava o milagre Tem gente que acha que não merece não Jesus vai fazer Irmão, quem é que merece? Quem é que merece? Me diga aí Tem alguém que merece? Porque se tiver eu quero conhecer Quando eu vou celebrar a Santa Ceia Eu digo assim Se for tomar a Santa Ceia Quem não tem pecado Ninguém toma Nem eu Ninguém Quem conhece as nossas fraquezas As nossas imperfeições É Deus Assim como o menino travesso Faz as coisas E o pai perdoa Assim é Deus com cada um de nós Então vamos hoje Aqui nesse tanque de Bethesda Nos libertar Das amarras Que o homem quer nos colocar O homem sempre quis aprisionar o homem Usado pelo diabo Porque quem aprisiona é o diabo O diabo é quem gosta de Domínio Deus Deus que é o amor espontâneo É verdade? Deus que é o amor livre Gestões na cruz aqui Dimas diz Lembra-te de mim Quando entrar O nome teu rei Ainda hoje Tu vai estar com ele no paraíso Ele podia ter olhado pro outro E falado Ei gesto Você vai pedir também Ou não vai? Ele não Ele deixou ele à vontade Quatro voluntades Quatro voluntades Amor voluntades Nós vamos fazer uma oração Sabe pra quê? Essa oração Uma oração de libertação Pra gente nos libertar Das amarras Que o homem quer nos amarrar E Deus não vai permitir Nós vamos orar dizendo Pai Nós pedimos libertação Deus Deus nós pedimos libertação A tua igreja Que está hoje aqui E essa libertação Que nós estamos pedindo aqui Deus É a libertação Das enfermidades Como o paralelo É a libertação Do julgo Do homem A história tem provado Que o homem Vem Escravizado o homem Mas tu não Tu és liberdade Tu és Deus O Senhor nos criou Foi pra viver no paraíso Não foi pra viver presa Nada não Por isso que nós queremos Essa liberdade Ensina-nos a viver Segundo a tua vontade Abre a nossa mente O nosso coração Para compreender isso Deus Para que sejamos Verdadeiramente livres Porque Deus Tu és Deus poderoso Deus perdoador Deus grande E nós queremos pedir Meu Pai Que o Senhor possa visitar Os nossos corações Agora Estamos aqui Com a imagem Do paralítico de Bethesda Nós mesmo Que somos paralíticos de Bethesda E a gente tem muitos anos Aprisionados Mas nós viemos aqui Para sermos libertos Libertos no teu amor No teu sacrifício Na tua bondade Tu és o Deus maravilhoso Que nos libertou Do pecado e da morte Para nos dar vida eterna E nós glorificamos O teu nome Pai E agradecemos Em nome de Jesus Cristo A igreja recebe Dizendo amém Amém Crente da pão da vida É crente livre Amém Livre Amém 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 E nós estamos Aonde você Nós estamos aqui No Museu do Israel Nós vamos ver Todo mundo Porque ele quer A gente Vamos fazer o resto Do trabalho de Bethesda Da nossa caravana Obrigada Obrigado Obrigado Da redonda Da redonda Dar jazz Billy Green Amém. Amém. Amém.